Graças e Pai, meu amigo e minha amiga, meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o rei que foi comido de bicho por não dar glória a Deus. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então clique abaixo desse vídeo e se inscreva. É aquela velha história. Deus não divide a sua glória com ninguém. A maior besteira que alguém pode fazer é tomar para si a glória que é de Deus. E foi o que o rei Herodes Agripa I fez. Herodes Agripa era o neto de Herodes o Grande, aquele que ordenou o massacre dos meninos com menos de dois anos em Belém em conexão com o nascimento do Senhor Jesus. É importante saber que esse Herodes que foi comido de bicho e morreu não é o mesmo que mandou matar João Batista e fez pouco caso de Jesus em seu julgamento. Esse rei que foi comido de bicho era um homem perverso. Ele sempre esteve envolvido em intrigas familiares e num jogo obscuro pelo poder. Mas diferente de seus antecessores herodianos, ele contava com o apoio do povo. Contando com o apoio dos principais judeus e querendo mostrar comprometimento com a religião judaica, Agripa I empreendeu uma dura perseguição contra a igreja primitiva. Ele agiu de forma sanguinária. Estava disposto a acabar com o cristianismo em seu território. Foi ele quem ordenou que o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, fosse morto. Ele também enviou o apóstolo Pedro para a prisão, que só escapou do cárcere porque contou com a intervenção sobrenatural do anjo do Senhor. Agripa I ficou furioso quando foi comunicado que Pedro havia fugido das marmor do Império Romano. Isso soou como um insulto à sua autoridade, pois Pedro sumiu praticamente debaixo das suas barcas. O Espírito de Ato dos Apóstolos relata que esse rei estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja para maltratá-los. Era preciso fazer alguma coisa para resgatar a autoestima de Eros Agripa I. E ele próprio teve uma ideia fantástica. Num determinado dia, Eros Agripa I vestiu suas vestes reais reluzentes e se assentou no trono do tribunal romano na Judéia e fez um belo discurso. Lá pelas tantas, o próprio povo começou a gritar que ele falava como um Deus e não como um homem. Observem que o povo não estava dizendo que Eros era um Deus. Estava dizendo que Eros era o próprio Deus. Eros Agripa I ficou todo lisonjeado e todo orgulhoso. Aquilo era a resposta que ele estava precisando para pra cá a vergonha de ter perdido Pedro dentro de seus cárceres. Só teve um probleminha. Eros não deu glória a Deus. Eros cometeu o erro fatal de tomar para ele a glória que é de Deus. Sua arrogância o secou. Toda aquela bajulação inframou ainda mais seu ego e seu orgulho. E na mesma hora, o anjo do Senhor o feriu. O historiador Flávio José fornece detalhes interessantes sobre esse episódio. Ele relata que Eros Agripa I tinha ido à Cesareia. E seu objetivo era participar de um festival em homenagem ao imperador romano Cláudio. Esse festival consistia numa série de jogos que eram realizados a cada cinco anos na data do aniversário do imperador. No segundo dia de festival, Eros Agripa I entrou na arena bem no início da manhã. Seu traje real era feito de fios de prata. Quando os raios do sol repousaram sobre sua roupa, ele ficou todo iluminado, refletindo a luz do sol. Foi nesse momento que o povo começou a se dirigir a ele como a um Deus. O rei orgulhoso não repreendeu seus bajuladores e nem rejeitou aqueles louvores ímpios. Mas com Deus não se brinca. E no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Eros e ele foi comido de bichos e morreu. O poderoso Eros da Judéia foi comido de vermes em vida. Deve ter sido uma cena terrível. O rei morreu na presença de todo aquele povo que momentos antes acramava-o como Deus. José escreve que ele foi acometido de uma dor abdominal insuportável. A natureza da doença de Eros já foi muito debatida ao longo do tempo. Alguns sugerem apendicite, outros envenenamento e outros afirmam um tipo de síndrome rara que causa uma grangrena, especialmente na área abdominal, o que poderia explicar a presença dos velhos. Seja como for, pode-se concluir que a causa primária da doença fatal de Eros foi o castigo divino. Ele foi comido de bicho, tendo um fim terrivelmente doloroso e desprezível. Além disso, o foco principal do texto bíblico não é explicar a doença de Eros a gripa 1, mas apontar para a soberania de Deus. O rei perseguidor da igreja e que foi acramado como um Deus estava morto, enquanto o evangelho continuava avançando. Glórias a Deus! O texto é bastante claro ao dizer que o rei foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Porém, muita gente interpreta essa declaração de forma equivocada. Muitos pensam que o rei foi comido de bicho porque não exclamou Glória a Deus! Com base nisso, ainda aqueles pregadores que ameaçam os ouvidos em suas pregações dizendo que quem não glorificar poderá ser comido de bicho. Mas essa é uma interpretação completamente errada. Quando a Bíblia diz que Eros não deu glória a Deus e por isso foi comido pelos vermes e morreu, ela diz que o rei, em seu orgulho, aceitou para si a própria glória que pertence a Deus. Como vimos, tudo aconteceu quando ele estava sendo louvado e exaltado pelos seus bajuladores. Deus não permite que ninguém ouse tomar o seu lugar. Todos aqueles que incorreram nesse pecado uma hora precisarão prestar contas. Aqui também podemos citar o caso do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele acabou ficando louco, embora Deus tenha tido misericórdia da sua vida e restaurado sua sanidade. Se você quiser saber sobre como o rei Nabucodonosor virou um animal do campo, é só clicar no card aqui acima que você será direcionado ao vídeo. A tradição judaica também afirma que o rei Herodes Agripaum teve seu corpo tomado de vermes enquanto ele ainda vivia agonizante. Vimos que o pecado do rei que foi comido de bicho não foi por falta de dizer aleluia ou glória a Deus num culto. Tem muita gente que glorifica em alto e bom som, mas cai no mesmo pecado de Herodes. Tem muito crente, confesso, que se transverte de adorador, mas na verdade é um soberbo, é um arrogante e um orgulhoso. São tão pré-potentes que acham que Deus não ousaria deixá-los de fora do paraíso. Eles também tomam para si a glória que não lhes pertence e caem na mesma condenação do diabo. Mas todos aqueles que usurram a honra de Deus receberão o pagamento apropriado de seus atos. O rei que foi um perseguidor da igreja, assassino de apóstolo e aceitou para si o louvor que só pertence a Deus, morreu de forma trágica diante do seu próprio povo. Outros também agem como ele, mas parecem passar por essa vida sem nenhuma cobrança. Eles não morreram comidos de bicho como Herodes morreu. No entanto, haverá o dia em que eles também receberão o pagamento justo por seu pecado. Essa restrição ocorrerá num lugar onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Hoje em dia, os poderosos desse mundo não são mais comidos por vermes em vida, mas agonizam em sua arrogância comidos por dentro pelo pecado. O pior é que o pecado da arrogância não atinge somente o povo que vive por conta própria, mas se espalha dentro dos arraiais cristãos com uma grande velocidade. A regra é clara. Não tome para você a glória que é de Deus. Isso nunca acaba bem. Nem o Senhor Jesus tomou para ele a glória de Deus Pai. Veja o que o Senhor Jesus disse. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Seja colaborador. Colabore com o crescimento deste canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Compartilhe esse canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.